Olá a todos vocês, hoje estamos pouco tempo aqui, mas eu não queria deixar de ter um contato com a imprensa e poder transmitir nossas boas-vindas, muito afetuosas ao chanceler Uri Rosenthal, dos Países Baixos, nosso segundo encontro, mas a primeira visita dele ao Brasil e à Brasília e começamos o dia com um seminário sobre abordagens para a segurança internacional em que identificamos uma ampla convergência, em particular sobre o primado do direito internacional a AIA, como vocês sabem, é sede da Corte Internacional de Justiça, de várias organizações das Nações Unidas tribunais, organização para a proscrição de armas químicas e cooperamos de maneira muito construtiva intensa no âmbito das Nações Unidas e do sistema multilateral. O ministro Rosenthal se encontrou com o ministro Raup, da Ciência e Tecnologia e a expectativa é de uma intensificação do relacionamento em matéria de inovação, ciência e tecnologia. Fiquei muito satisfeito de aprender que eles vão nomear um adido para inovação no consulado em São Paulo, que estará trabalhando no Brasil inteiro e que reflete essa nova ênfase e que também se traduz no recebimento de estudantes brasileiros no âmbito do Ciências Sem Fronteiras, também para participarem de cursos de aperfeiçoamento em matéria de direito internacional, aproveitando a especialização holandesa neste assunto. O comércio é extremamente dinâmico, como vocês sabem, os países baixos são o sexto parceiro comercial do Brasil e um dos principais investidores também do mundo no Brasil, sendo o quarto principal destino de nossas exportações. Tem um pouco efeito Rotterdam nisso, porque muita exportação para a União Europeia ingressa pela Holanda, mas não obstante há um grande dinamismo e o casal da família real, a princesa Náxima e o príncipe William Alexander estarão visitando o Brasil em novembro. É a frente de 180, de uma delegação que incluirá 180 empresários, de maneira que a agenda também para os próximos meses prevê muita interação e, claro, teremos aqui uma delegação de alto nível dos Países Baixos para Rio Mais 20. Também é um tema sobre o qual temos envolvido um diálogo proveitoso. O chanceler Rosenthal comentou um pouco a situação econômica na Europa, na zona do euro, falamos também um pouco aqui da nossa região, em particular das relações do Brasil com a CARICOM, com o Suriname, como vocês sabem, uma ex-colônia holandesa e desenvolvemos também uma conversa sobre esse tema. Bom, durante o almoço vamos continuar, mas em linhas gerais são esses os temas. Obrigado, meu caro colega, gostaria de dizer que esse é um grande prazer, um privilégio estar aqui no Brasil, em Brasília. Já desde ontem fui tomado pela atmosfera da contínua discussão onde estive em São Paulo, em que encontrei várias pessoas da comunidade empresarial e também lá eu pude falar, na faculdade de Direito, sobre assuntos de grande importância para ambos os nossos países, no sentido de promover a questão do direito internacional. Hoje eu estou aqui em Brasília e estou muito feliz de poder novamente reencontrar o meu caro colega, ministro patriota e, sem dúvida, o que nós já temos falado é a questão da intensificação e da expansão das relações mútuas entre a Holanda e o Brasil. Essas relações têm sido excelentes já há muitos anos, na verdade, muitos séculos. E hoje nós podemos esperar uma intensificação e uma expansão destas relações. E, então, aqui falo sobre a questão de laços políticos, sobre cultura e também falo, sem dúvida, sobre a questão das possibilidades econômicas. E, portanto, como o meu colega já mencionou, nós já temos uma excelente relação comercial, grandes volumes, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, 8 bilhões de dólares, mas pode ainda aumentar no futuro próximo. E nós, inclusive, falamos aqui, inclusive, sobre investimentos estrangeiros, já de vindos da Holanda para o Brasil, cerca de 10 bilhões de dólares. Isso também pode expandir. E eu, inclusive, ontem conversei com uma das grandes empresas brasileiras que está buscando investir ainda mais no cenário europeu e, especialmente, na nossa Holanda. As relações comerciais estão crescendo, precisam ser expandidas. E é um ponto muito importante, que é o programa do Brasil, que se chama Ciências Sem Fronteiras. Nesse momento, nós estamos buscando acomodar, nos próximos anos, mais de 2 mil alunos brasileiros em todas as camadas de nível educacional. Por exemplo, nível de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, e também no nível técnico, nas ciências naturais. E nós estamos aí buscando também tentar trazer de ambos os lados a comunidade empresarial. Porque a comunidade empresarial é muito importante para conectar a questão do conhecimento, a tecnologia, por um lado, o governo, por outro lado, e os empresários. Nós estamos buscando isso. Eu gostaria de, por fim, mas não menos importante, dizer a todos que eu vim aqui com uma ideia muito importante de um evento que nós vamos ter. E cerca de há um mês, lá na Holanda, nós sediamos. O presidente Lula esteve, também foi lá, dando sua presença prestigiosa, no sentido de buscar a liberdade comercial. E eu posso dizer mais uma vez que o presidente Lula realmente fez um discurso muito filial, muito fraternal à questão da Holanda. E todo esse discurso fraternal foi muito emotivo também. E, de fato, o público que estava lá ouvindo também ficou muito tocado. E o presidente Lula realmente, com seu discurso, conseguiu trazer... E depois apareceu até no jornal principal, noturno, da televisão, tendo emocionado tantas pessoas com o seu discurso. E isso, para nós, é simbólico para o aprofundamento das relações entre a Holanda e o Brasil. Inclusive, eu estou tentando melhorar ainda mais, no sentido de expandir essas relações, com relações ainda mais intensas entre os dois países. Muito obrigada. Ela está perguntando sobre o senador da Bolívia, Olha, um comentário muito breve. Nós estamos acompanhando a situação de perto, em coordenação com a Embaixada em La Paz. E, nesse momento, não tem nenhum comentário adicional específico para fazer. Então, pronto, eu tenho. Parei. Alguma outra pergunta? Os dois. Obrigado. 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 Eu, ontem comentei que nós nos associamos integralmente à declaração à imprensa, que foi feita pelo presidente do Conselho de Segurança, no domingo à noite, que repudia esses ataques, manifesta uma veemente preocupação com esses desenvolvimentos, que, obviamente, são inaceitáveis e não estão em conformidade com a agenda do enviado especial ao COFIANAN, que é de cessar da violência para a criação de condições para um processo político. O próprio COFIANAN se encontra em Damasco e aguardaremos as suas declarações para ver quais serão as estratégias que, enfim, o Brasil sempre se pauta aqui pelas decisões adotadas em âmbito multilateral, no âmbito das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, estando no Conselho ou não, e nesse momento, como vocês sabem, não estamos. O ministro Rosenthal puderá comentar sobre a posição da União Europeia, ele me transmitiu hoje de manhã esse comentário e, se não me engano, acho que a Síria não tem embaixador nos Países Baixos, mas, de qualquer maneira, há um entendimento de que vários países europeus, de fato, darão instruções para que seus embaixadores voltem às suas capitais. Então, por favor. Obrigado. Obrigado. Hoje, o governo holandês, assim como outros países europeus, decidiram dizer aos embaixadores sírios na Europa para voltarem para a Síria. Em termos diplomáticos formais, isso significa que o governo holandês declarou o embaixador sírio em Haia, que é, na verdade, quem está tendo aí o seu local, na verdade, em Bruxelas, que declaramos, portanto, ele também que volte, é uma pessoa não grata, assim como nós dizemos. E também porque temos outras discussões que nós já tivemos com o presidente Assaldo anteriormente, que o tempo dele já acabou. A época dele já foi, a época agora é outra, isso já foi discutido durante muitas vezes, inclusive com toda a comunidade internacional, com os Estados Unidos também, mas também com a União Europeia como um todo, o ano passado inteiro, inclusive. E, portanto, não é só uma questão de expulsar ou repulsar enviados diplomatas à Haia, mas sem manter o que nós acreditamos, no sentido de manter as sanções, que têm sido muito fortalecidas, e que nós temos implementado desde há duas ou três semanas, e o presidente Assaldo também, espero que ele agora entenda a mensagem. Nós temos a questão do massacre, é claro, como eu já disse anteriormente, o massacre em toda a Europa é sempre assunto de uma discussão mais profunda, mas no momento nós ainda deveríamos entender que o que nós estamos falando de fato agora é sobre um regime que tem a responsabilidade princípua sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo na Síria. E também a mensagem que eu dei, deixei várias vezes para os nossos colegas da Federação Russa, também que a responsabilidade básica do que está acontecendo na Síria também é desse regime com o seu número um, que é o senhor Assad. E com isso nós não podemos nos livrar desse fato. E essa é a posição, portanto, do governo holandês, e eu poderia dizer que inclusive também é a posição da União Europeia como um todo, que hoje de manhã também já encaminhou, iniciou a sessão do comitê político. Obrigado.